Olá, gente boa de todo o nosso Brasil e fora do nosso Brasil, né? Um grande abraço pra você. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Com muita alegria, agradecendo a sua audiência, poder entrar na sua casa, aí você na roça, na cidade, no campo, à beira-mar, em tantos lugares que a gente não faz nem ideia. Mas a família é grande, graças a Deus. Não estou sozinho, estou muito bem acompanhado dela aqui ao meu lado. Márcia Regina Silva D'Angelo Brás Corrêa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, que alegria, né? Hoje é um programa muito bacana, gente. Família, nossa maior riqueza. Um beijo pra você que acompanha o nosso programa todo domingo, que está sempre conosco. Você de Portugal, que acompanha nossos amigos portugueses. Nós mandamos beijinhos, bem-aja, aí em Portugal. E olha, João Paulo II já chamava a família como santuário da vida. Olha que coisa bonita, né, bem? Então, a família, a nossa maior riqueza. É isso mesmo, é o termo do nosso programa de hoje. Família, nossa maior riqueza. E o Papa, tem uma frase muito bonita aqui, que fala o seguinte, ó. A família é o bem mais precioso que temos. Quem concorda, levanta a mão. É a nossa maior riqueza. O nosso Papa, João Paulo II, chamou a família de santuário da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado. É ali que a vida humana surge, como que de uma nascente sagrada, onde ela é cultivada e formada. Então, no programa de hoje, escolhemos a dele, esse casal. A agenda deles é muito, assim, agitada, né? Mas, convidamos com muito carinho. E vocês vão entender por que chamamos desse casal. Muito querido. Aliás, um deles foi quase formador seu, no seu tempo de Queluz. Foi mesmo, de Queluz. Foi meu companheiro de Queluz, né? Companheiro de Queluz. É, porque entrou junto comigo, né? Então, faz pouco tempo isso. Ah, pouquinho. Que ano foi isso? Foi em 91. 91, olha só. É, nossos queridos Messias e Terezinha, hein? É isso mesmo. Muito bem-vindos. Obrigada, mano. Muito obrigado, João. É um bom estarmos aqui, né? É um casal muito querido do nosso coração, que a gente ama muito, conhece a história deles. Agora, a Terezinha, gente, dá um close na Terezinha, por favor, pra mim. Vou falar pra você. O Messias é um bom cozinheiro, é um cara da horta, é alimentado só com legumes frescos, que, olha, tá valendo a pena. A mesma carinha. A mesma carinha de quando casou. Que nem hoje ali, os olhos azuis ali da Terezinha. Ah, por favor, a Marcia também, por favor. Ah, meu Deus. Não, por favor, a Marcia. E os olhos verdes, olha lá bem. Onde a Marcia? Onde a Marcia? Olha, Tiaguinho. É, meu Deus. Qual que é o que a Marcia olha? Aqui? Nesse Tiaguinho de cá. Tem três Tiaguinhos aqui, tem um esse aqui. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus, que vergonha. Olha o olho verde também. Então, minha gente, brincadeira. Estamos muito bem acompanhados, né? Graças a Deus. É isso mesmo. E agora, vamos falar um pouquinho, né? Quem é o Messias, quem é a Terezinha, da onde vocês vêm, né? Terezinha, vamos ver, as mulheres, né? As mulheres também. Então, eu sou da cidade de Porto Firme, Minas Gerais. Ela, acho que não tem no mapa, não. Eu sou pequenininha. Muito pequena. É uma cidade pequenininha. Meus pais moravam na roça, né? Eu nasci também lá. Nasci na roça também? Nasci na roça. Olha aí. Meus pais tiveram dez filhos, né? Eu sou a mais nova de todos. A caçulinha? Só a caçulinha. Aí, meus pais tiveram dez filhos, uma faleceu com dois anos. E aí, os outros todos estão casados, com filhos, com netos. Quantos irmãos? Minha mãe já tem tataranetos. Tataranetos? É, três tataranetos minha mãe já tem. E quantos irmãos são? Nós somos nove. Nove irmãos. Quantos sobrinhos? Ah, não sei. Eu muito. Acho que uns 36 sobrinhos. Meu Deus. Eu sempre conto e esqueço. Aí tem sobrinho segundo, né? Que é o filho do sobrinho. Aí assim vai. E dá para confundir os nomes? Nem sabe o nome de todos? Dá para o nome de todos? Não, não. Conheço todos. É? Só dois que eu não sei. Só dois que eu não sei. Porque são gêmeos. Aí eu não sei quem é quem. Eu sempre chamo um. Minha gente também. Eu sempre chamo um. Aí eu falo assim, Patrick e Pedro Henrique. Patrick. Aí o que respondeu? O Patrick. Ah, agora eu já sei quem quer. Mas eu sempre troco. Eu queria falar. É. Eu sempre troco, entendeu? Só esses anos. Conheço toda a família. Já o Messias, quantos irmãos são o Messias? Poucos irmãos. Nós somos só doze lá em casa. Doze? Só doze. Meu pai já começou como Jesus. É. Chamou-me doze. Doze Messias. Doze irmãos. São doze irmãos, né? E eu nasci aqui pertinho, vizinho aqui de Cachoeira Paulista mesmo, na cidade de Bananal. Aqui no estado de São Paulo, no sertão da Encruzilhada, né? Fala assim, Bananal, mas para ter noção de onde é, né? Depois, com nove anos, a gente mudou para o estado do Rio. Rio Claro, no Rio de Janeiro, lá a gente criou, né? Mas também sempre no sertão. A gente fala para ter noção de onde é, mais ou menos, né? Mas sempre morei na roça, graças a Deus, né? E você morava lá no sertão mesmo, não é, Messias? Sertão, sertão da Prata. Você chamava sertão da Prata? Sertão da Prata. Chama até hoje, né? E a família está lá até hoje, né? Então, sempre morei na roça, né? E com 13 anos, a gente mudou para esse sertão. E no qual eu fiquei lá, só saí para vir para a comunidade. Ah, você saiu de lá para vir com essa nova? Foi, foi. E o acesso lá era estrada, túnel, Nova Dutra, tudo beleza. Se você for de avião, você teria que subir. Todos os caminhos lá, você não tem jeito, você tem que subir mesmo, né? Não existia caminho. Quando a gente chegou lá, era sertão mesmo, né? Tinha sido um lugar que... Tinha sido carvoaria, tirado carvão. E nós fomos para lá com o nosso pai, né? E eu, mais dois irmãos. A gente dormia naquelas ranchinhas que o carvoeiro fazia, tinha, né? De sapê. Eram dois cômodosinhos. A gente dormia em cima de um couro de boi lá, né? E era interessante, assim, porque nesse mês de junho, julho, muito frio lá, cai gelo ainda, né? Eu me lembro que o dia era tão frio, nós dormíamos quatro numa cama só. Meu Deus. Meu pai pegou o couro e dobrou para o cima da gente, isso teve que esquentar mais, né? Mas, assim, não tinha acesso, acesso de estrada. Era a Lombro de Burro, só o a pé mesmo. Então, se eu fosse para o Bananau, eu ando para o Rio Claro. Messias, e o acesso lá? Antigamente, como é que era? A gente só chegava de cavalo a pé, o carro até uma certa distância, e depois o carro não chegava lá, né? Então, não tinha como acesso a carro. Não, não tinha estrada. Só caminhos e alguns caminhos bem... Uma vez o cara perguntou, pediu para a gente ensinar um caminho ruim para ele fazer trilha de moto. A gente ensinou um caminho lá e falou assim, rapaz, eu pedi para você dar um caminho ruim, mas era um caminho do inferno, não, porque eu gostava de um caminho. Mas era bem ruim mesmo. Mas depois foi melhorando, hoje tem acesso de carro. Até lá? Até lá, né. Ah, que bom. Assim, não é qualquer carro, não, não é qualquer motorista que vai, né? Mas já facilitou bastante, graças a Deus. Messias, e aí, por exemplo, assim, para levar uma compra lá, levar uma geladeira, um fogão, como é que fazia? Não levava fogão, geladeira, porque não tinha energia, né? Não precisava, não tinha energia. Não tinha energia, não. Então, era tudo, compra um lombo de burro, dentro de balaios, né? A casa que a gente construiu mesmo, a gente comprou telha, cimento, tinha que transportar tudo no lombo de burro, né, para lá. Então, foi todo esse trabalho aí, né? Então, a gente não tinha energia, não tinha, era muito frio, né? Não tinha fogão, assim, com serpentina. Hoje é mais conforto, né? Hoje é temos fogão com serpentina. Em 97, já chegou a energia lá. Olha só. Então, assim, melhorou bastante. Hoje também tem diferença. Água encanada, pegava da bica. Não, vinha no rego lá, até cair. Depois que encanou, tudo assim, mas direto da mina, né? Direto da mina. Até hoje é a mesma, então, graças a Deus. Teresinha, quando você começou a namorar, eu sabia dessa história. Como é que foi? Sabia. Como é que foi a primeira vez que você foi lá? Como é que foi? Então, a primeira vez, assim, não foi... O mais difícil que eu achei foi subir. Porque a gente subiu a cavalo, depois a pé, muito longe, né? Subia, demorava umas duas horas para subir. A pé e cavalo. Porque ia bem devagarzinho, ia com os noviços, né? Novinho, bastante gente, então ia devagar e tal, né? Porque eu conheci lá o sertão quando eu estava... 94, quando eu estava no noviciado. Mas, assim, as coisas da roça nunca me estranhou, porque eu nasci na roça também, né? Igual ele falando da água, mas em casa também era bica, né? Era fora, que a gente tinha que, de noite, pegar água, colocar dentro de casa, porque se precisassem para lavar os pés de noite, né? Tinha que ter água já dentro de casa. Tava muito tempo. Às vezes, na bica, já a água parava assim, ó. Aí a gente... O que será que vem, né? Aí vinha uma cobra, assim, né? Caia dentro do balde, entendeu? Essas coisas de roça não me estranhava, não. Mas foi difícil, acho que foi subir mesmo para lá. E, assim, recordar, porque quando eu conheci o Messias, foi um tempo depois que a gente começou a namorar, né? Porque eu estava no noviciado, foi depois de dois anos que a gente começou a namorar. E aí voltar às origens do Lampião, porque na casa dele ainda era Lampião. Na minha casa já tinha usina, não era energia elétrica, assim, era de usina, né? Que tinha bastante água, colocaram... A usina própria mesmo. Isso, já tinha água, moinho, tipo, bá, tinha tudo lá na minha... Era bem desenvolvido. Bem desenvolvido. Tinha até televisão com a usina. Aí, quando eu fui na casa dele, era Lampião ainda. Então, isso, né? Voltando ali às origens. Mas nada me estranhava, porque já era algo que eu já tinha vivido, né? Você tem que escrever um livro. A gente fazia tibum, sabe o que é tibum? Não. Tomar banho no Rio, é uma vez por semana só. Porque era uma vez, porque era uma vez, era muito frio, né? A gente ia lá e falava, vamos lá para o tibum, no poço do tibum. Passava o sabão e o tibum de novo esfregava. Tá bom. Lembrando que lá era água gelada, né? E isso aí ia ser um santo e não cunho. Nossa, que história. O que de fazer é o tibum? Falando família santuário da vida, eu gosto muito de falar de família, porque lá na minha casa, uma família grande, né? Não tão grande como a do Messias, mas era uma família grande e meu pai gostava de tocar violão. Então, aquela música do Padre Zezinho, Utopia, mexe muito com a gente, né? Nós, irmãos lá, porque meu pai tocava violão e a gente cantava, né? Então, era algo assim que sempre mexe com a gente, quando a gente ouve essa música, canta essa música, né? E meu pai, ele sempre nos levou para a igreja, né? Meu pai incentivava o máximo, assim. Então, ele tocava, tinha comunidade, né? Comunidade de base, lá na Roça. E aí ele tocava o violão, eu cantava, minhas irmãs também. Então, a gente sempre foi inserido na igreja e traz isso dos meus avós. Meus avós que iam para a peregrinação todo ano para Congonhas, faziam a pé, né? Minha avó, teve uma vez até um fato engraçado, ela foi grávida para lá. E a minha tia nasceu na estrada, numa fazenda. Nasceu numa fazenda, ela indo para a peregrinação e não pôde continuar porque a menina nasceu ali, né? Gente. Então, assim, a gente traz isso, né? Eu acho que é um legado muito importante que os nossos pais, familiares, deixaram para nós, né? E é verdade, eu vou falar mesmo, você tem que escrever um livro, porque eu acho lindas essas histórias. Quando eu pensei em vocês, para contar isso, depois chegaram hoje na família de vocês, que é tão linda também. Mas, Messias, e lá não tinha igreja ainda, quando vocês chegaram? Tinha uma capela, a gente tinha missa duas vezes por ano. Por ano? Por ano, por ano, é. Duas vezes por ano. Duas vezes não era festa, não falava, né? Sempre o padre ia duas vezes no ano lá e para a gente era festa, né? É o dia que a gente comprava roupa nova. Então, era só isso que a gente tinha. E o padre também ia nesse mesmo caminho, não tinha outro caminho. Mesmo caminho, a cavalo. Então, geralmente ele ia um dia, vamos supor, era dia de semana, nunca final de semana. Ele chegava numa quarta-feira, vamos dizer assim, à tarde, atendia as confissões, às vezes ficava no... para celebrar no outro dia. Lá, isso é o primeiro sertão onde eu nasci. No segundo, lá no sertão da Prata, aí às vezes ele ia e voltava no mesmo dia. Messias, e nesse tempo você lembra o nome de algum dos padres lá que passaram nessa época? Eu lembro, o padre de Bananal era o Mons. Orcide. Ah, santo homem. Foi padre em Bananal 55 anos só, né? 55 anos. 55 anos. E morreu lá em Bananal mesmo, e um santo padre mesmo, né? Também. E em Rio Claro, onde a gente mudou para lá em 70, eu conheci o padre Stanilaus, que fez minha primeira comunhão, que sempre... Aí a gente morou mais próximo de Rio Claro durante três anos. Lá, uma vez por mês, a gente tinha a missa, né? Que já era lá na comunidade mais próxima. Depois, em 74, a gente voltou para o sertão de novo, que foi... Voltou a ter essa missa duas vezes por ano só. E vocês se conheceram, então, na Canção Nova, no Noviciado? Na Canção Nova. Conta pra gente. Então, conhecemos um noviciado. E aí quando ele... O Diácono falou das coisas da roça, né? O que... Acho que o que atraiu um ao outro foi essas coisas, porque eu falava uma coisa e ele falava também. Então, assim... Ah, lá em casa não tinha energia. Ah, lá em casa também. Então, a gente foi falando essas coisas. Ah, minha família, meus pais rezavam o texto. Ele lá em casa também. Então, assim, a gente foi entrando nessa... Nessa amizade mesmo, né? Então, o que foi... A gente começou o namoro, pra gente começar... Primeiro, começou nessa amizade mesmo, de conhecer o outro, conhecer a história. E aí foi cumprimentando o outro, né? Que lindo, né, gente? Porque hoje em dia, o Diácono tem vergonha de contar a história, tem vergonha de apresentar os pais, tem vergonha de apresentar a família. Tem muita cocotinha. Eu ia falar cocotinha, meu tempo. E tinha medo de apresentar a família pro namorado ou pra namorada. Porque o pai falava, nós vai, aí nós ficamos mortemos, cheguemos, né? E falava errado. Não sabia falar inglês. O pai é uma pessoa bem da roça. Então, a gente vê que isso, o amor de vocês, as suas raízes, foi uma coisa que... E também eu acho que eu, quando conheci a Marcia também, o primeiro passeio foi na Serra dos Marins. Não tinha energia elétrica, o rancho lá. O chuveiro era a lata de leite, a boca pra baixo, né? Sabe o que é? A corda, punha a água, subia. Chuveiro de balde. Abria, abria um pouquinho, fechado, só acabava lá, passava o sabão. E lá, aquele fumação e tal. Esse é chique ainda. Esse é chique. Esse é chique. E a geladeira era um corguinho do lado, assim, punha lá os... Quando descemos da Serra, eu dirigi o chevetinho dela, o chevetinho, sabe o chevetinho? Porque eu era da cidade, né? Na ação traseira. Eu lembro. Eu perguntei pra ela, e aí, você gostou? Na minha cabeça, ela falou, não gostei. Eu já apertava o botão de enxerga que você já... Eu deixava ela lá mesmo. No meu próprio carro. No seu próprio carro. Aí, eu falei pra ela, gostou? Ela falou pra mim assim, ah, eu amei. Quando que a gente volta? Pronto. Vou casar com essa mulher. Vou casar com essa mulher agora. Mas eu acho que isso que é importante, né? Quando você... E o pessoal que eu levei, o meu Miro, o velhinho lá que eu levei, a Adelina, falava, a moça boazinha, né? Gostamos dela. Ela tinha passado o teste com a família já. Que a minha fonoaudióloga, né? Eu nem sabia disso. Nunca tinha visto um frango ao vivo, assim, na vida. E vai pra roça. E gostou? Gente, histórias de família. Que bonito, né? Família é a nossa riqueza. Família é a nossa maior riqueza. Olha só, foi um bloco só falando sobre isso, o Messias Terezinha. Tem muita história. Aguarda aí. Eu não gosto de falar assim, não. Não sai daí. Você precisa ir no banheiro, né? Vai, saia. Mas volte. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje com a Terezinha e o Messias e o nosso tema Família. Nossa maior riqueza. E a gente conversando aqui um pouquinho também no intervalo, né? Messias, você sempre teve vontade de casar? Você pensou em ser celibatário, sacerdote? Como é que é? Eu sempre tive vontade de casar, né? Desde toda a vida. Eu acho que todo homem... Tem percentilidade. Primeiro desejo da gente que é casar, né? Acho que ninguém nasce. Mas assim, é questão por causa da caminhada e minha... O casamento é uma vocação. Eu achava vocação era só ser padre, né? Mas depois eu vendo que não. Que vocação, ser celibatário, ser um sacerdote, ser um pai de família, também é vocação. E foi entendendo o que é vocação. Mas eu tinha muito medo, sabe? Assim, achar uma pessoa do meu nível, como diz, né? Achei uma mais alta que eu. Do nível bem mais alto, graças a Deus. Mas por quê? O que me animou, assim, me deu essa confiança. Uma vez eu estava ouvindo um acampamento, a Mauri, Portugal, né? Ah, que saudade. A Marcia Portugal de Cruzeiro, de Crucílio. Isso, então. Amigão nosso. Falando para a família, para casais, né? E ele disse que quando a gente vai casar, a gente deveria olhar sempre quatro pontos importantes numa pessoa. Que é o nível espiritual, o cultural, a formação, né? E a religião. Que falou assim, se você casa com uma pessoa que não é católico, você vai para uma igreja, ela vai para outra. Os filhos vão para onde? Está dividido. Aí ele deu o exemplo dele. Ele tinha três ou quatro faculdades. E a esposa dele não tinha nenhuma quarta série, né? Então ele ia para os eventos, para os encontros. A conversa com os amigos dele era lá. E esse povo dele se sentia excluído. Não encaixava na conversa dele. Outra coisa, a questão financeira, né? Se o rapaz for bem rico, mais do que a moça, ela vai achar que ele casou comigo porque estava com dó de mim. E se a moça for mais do que o rapaz, aí casou interessado, não é que é meu pai, né? Então, assim, essas coisas que ele foi falando. E assim, quando eu conheci a Terezinha, tudo que eu falava, assim, eu também tinha vivido, né? Falei, está debatendo alguma coisa aí, né? Questão de religião, de formação, desejo de ser canção nova, que já veio para a comunidade. Então, isso, assim, me deu uma confiança, sabe? Falei, eu acho que é isso mesmo, sabe? Ah, coisa boa, né? E com essa história, assim, de vocês, porque quando eu falo de roça, eu falo desse trabalho, né? Não tem moleza na roça, né? Não, tem. A importância dessas raízes que vocês, dessa história de vocês, já no trabalho da comunidade. Influenciou alguma coisa, Terezinha? Com certeza. Como eu disse, vim da roça, a gente, na roça a gente plantava milho. Eu ia para a roça, né? Plantar milho, plantar feijão, plantar arroz, né? Ajudava, às vezes, meu pai, esse serviço eu não gostava, não, de ficar na frente do boi para... Candear. Gradear a terra, né? Então, esse serviço eu não gostava, não. Plantar eu gostava, mas ficar na frente do boi, eu tinha medo do boi. Você era jovem, jovem, menina e criança, era jovem? Até eu saí da roça, né? Eu saí da roça com 21 anos. Então, até isso, eu trabalhava na roça. Socar arroz no pilão, socar café, torrar café, todo esse serviço a gente fazia. Moecana. Moecana. Fazia rapadura. Na minha casa, meu pai fazia rapadura, né? Então, a gente ficava ali rodando atrás da frente do cavalo, puxando o cavalo, ou então na frente do boi. Depois passou a ser boi, para ele tocar o engenho e sair, moer a cana e sair o caldo da cana e, enfim, fazer a rapadura. Então, esses serviços assim, eu acho que vai tornando a gente mais forte, sabe? Vai dando têmpera. E assim, a gente traz também para os nossos filhos. A gente, em casa, nós temos três filhos, né? E eu procuro não dar moleza para eles, não. Não, vai a pé, vai de bicicleta. Mas, sim, se não quer ir, ah, mãe, leva ali de carro. Não, você vai a pé ou vai de bicicleta. Não vou te levar, não. Porque eu preciso criar essa têmpera neles também. Os três filhos, né? O Natan está com 22, o Eli com 20 e a Núbia com 15. Graças a Deus, o Natan faz caminho para a canção nova. Muito feliz. Deus abençoe que continue, né? O Eli está namorando e a Núbia tem 15 anos. Tem também ali o desejo de fazer o caminho para a canção nova, né? Mas está bem novinha ainda. Muito linda. A gente procura formar neles isso, né? Que precisa ter têmpera, precisa ter essa força. Não pode ir pelas coisas mais fáceis. Vocês moraram onde na missão? Canção nova. Onde vocês já moraram? Como casaram? Antes de casar, eu entrei em Queluz. Morei em Queluz. Morei em São Gabriel do Cachoeira, no Amazonas. Morei no Amazonas mesmo. É mesmo. Meu Deus. Depois, eu morei em São Paulo, capital, quando nós casamos, em 97. Voltei para Queluz. Morei em Gravatá, no Pernambuco. Quatro anos. Quatro anos. Voltamos para Cachoeira. Voltamos para Cachoeira Paulista. Campos dos Goitacás, no Rio de Janeiro, cinco anos. E agora estamos de volta para Cachoeira Paulista, três anos já. Andaram bastante. Andamos já. E a gente é muito disponível. Oi? Quanto tempo de comunidade? Eu tenho 27 e você tem... 30. 30. E assim, eu estou disponível. Sempre pergunta lá. Estou disponível. Em qualquer missão, pode me mandar. Porque assim, eu acho que nada pode nos prender, né? Então, desde sempre, isso foi cultivado dentro de nós. E a gente fala também para os meninos. Nós somos missionários. Se tiver que mandar a gente para a China, a gente vai. Então, a qualquer lugar, entendeu? E aí, amor? E hoje... Oi? Pode falar. E hoje, qual que é o trabalho de vocês? O que vocês fazem na Canção Nova? Eu hoje faço o mesmo que eu fazia antes. Eu trabalhava na roça, lá no sertão. Plantava milho, feijão, abóbora, né? Fui carvoeiro também. Trabalhei fazendo carvão, né? Serrava madeira, com o serrador, com o meu pai, né? Numa serra de mão. Dilbava as árvores lá e fazia madeira para construir casas, né? Trabalhava de pedreiro também lá, algumas coisas. Muito lindo, né? E hoje, estou na Canção Nova trabalhando numa horta de novo, na fazenda. A gente tirava leite, né? Hoje, trabalho numa horta que beneficia a comunidade, nosso restaurante, né? Então, eu continuo trabalhando, voltei trabalhando na fazenda. Gente, eu lembro... O mais interessante, sabe isso, Márcia? Com a Denilson, trabalho comigo lá, né? Falei, Denilson, olha para a nossa vida. Lá, a gente fazia isso. Viemos para a comunidade para fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Mas só que tem um sentido diferente. Não é aquela mesma coisa lá, sabe? Porque nós trabalhamos plantando aqui na comunidade, na horta, né? Não é que a gente não é missionário. Tem um sentido diferente para a gente, sabe? Exato. Então... O mais, Denilson, está na mesma região. Mesma região, mesma comunidade. E eu lembro que lá em Queluz, porque eu e o Messias, a gente entrou junto na Canção Nova, em 91, né, Messias? 30 anos também, você tem? 30 anos. Ah, 2001? 2021? 91. Nós estamos? É, em 91 que nós entramos, né? 30 anos. Eu lembro que o Messias, ele gostava muito de horta. E a gente... E ele... O que mais plantava na horta, Messias? Giló. Meu Deus do céu. Era giló frito, giló frito, giló frito. Não, sim, gostava. Eu não gostava. E ele ama giló, né? Giló, berigela. Então, meu Deus do céu. Mas que coisa boa. E hoje a Canção Nova pode usufruir desse trabalho, né, Messias? Que coisa boa que a gente pode usufruir de uma coisa orgânica, boa, plantada com amor, né? Mas eu gostava, assim, muito da comunidade, mas eu achava que eu nunca... Eu teria... Eu faria alguma coisa útil na Canção Nova, sabe? Assim, eu achava que era muito bonito para os outros. Para os missionários, para o Nelson, para o cantar, para o pregar. O que é que eu vou fazer lá? Não tem nada que eu faça para fazer de útil lá dentro, né? Você fala, o que a gente faz... Está aí que para você que está vindo na Canção Nova agora, que acha que eu não tenho estudo, tem lugar para você na Canção Nova. Olha, nós precisamos de você. Porque gente de estudo, a gente tem bastante estudada. Mas gente que... Que pega no filme. A gente procura, procura, sabe? Eu achei tão engraçado, tem batalha, eu fui numa comunidade aí e eu perguntei para um funcionário que trabalha há 20 anos nessa comunidade, né? Como é que é? Tem várias turmas, né? Eu conheci as turmas passadas, passadas naquela casa, como é que era, assim, o trabalho e tal. Falei... E a turma pega... Porque eu lembro que uma vez aquela turma pegava firme, uma enxada e tal. Então, essa turma está aí agora, trabalha... Aí ele tirou o chapéu, deu uma enxadinha, coçou a cabeça e falou assim... Ah, esse pessoal gosta mais de estudar, né? Ele falou... Ele falou que estava trabalhando, mas ele gostou assim... Eles gostam mais de estudar, né? Deu uma enxadinha, falei, não precisa falar mais não. Entendi. Então, é conciliar essas coisas, o trabalho braçal. Aliás, a palavra de Deus fala, não se afaste do trabalho braçal. Tem essa passagem na Bíblia, no Cresiástico. Acho que é sete. Pois eu vou lembrar, vou mandar para você, vou postá-lo no meu Instagram. Que fala, não abomines o labor da terra, o trabalho da terra. Eu, por exemplo, eu gosto demais. Sempre gostei, né? Sempre gostei da terra, de rosa, que eu nasci na rosa. Pequete também, apesar de ter uma cidade enorme hoje, com seus shoppings, metrô e aeroporto. Ah, como? Não tem. Não tem. Minha filha lá, o Walmart, não tem isso nada. Sempre eu fui convivendo essas coisas. Mas a importância disso, e esses valores, porque seus filhos estão tão educados com a gente. A gente nota. Nossos filhos também, as pessoas falam, nossa, esses filhos estão educados. Por isso que eu falo, você tem que respeitar o mais velho. Eles viram a gente respeitar os mais velhos. Meu pai, eu estava doente, meus filhos, o Lucas e o Gabriel, ajuda o avô lá. Eu falei, de propósito. Ele pegava meu pai no colo, pegava o meu, por causa de uma mão assim, meu pai, o amor que eles têm para os mais velhos. As pessoas falam, não, mas esses filhos estão tão educados. Isso é normal o nosso, não é, Terezinha? É o normal que a gente passou para eles. Certamente, vocês vão passar isso somente com a palavra. Vendo o amor que você tinha para o seu pai, para a sua mãe, para os seus pais, Terezinha, isso passou para eles. É isso mesmo? Isso. Meu pai faleceu em outubro do ano 2019. Muito querido. O Natan, por exemplo, o nosso filho, ele ia, o filho ficava na casa da minha irmã, e tinha alguém para dar banho nele, trocar o Natan e ir, ficava com ele, eu dava banho. A gente lavava, né? A gente lavava, dando banho, eu falei, pai, não tenho vergonha não, porque você já fez isso comigo, muita gente. E o Natan e o meu filho, ele me falaram, era tão gostoso, cuidar do vô, né? Então, era assim, meu pai foi muito bom. Valores da MCs. É. Então, faleceu, né? Terezinha falando ali dos valores, da música Utopia, e ele pediu, cantava no velório da minha mãe, essa música, né? Porque a minha mãe não gostava. A gente cantou, eu, meus irmãos, a gente cantou na missa. Ele falou, não foi um velório, foi uma celebração diferente que a gente fez, né? Aí, quando foi no velório do meu pai, meu irmão falou assim, Messias, canta a música da Utopia. Meu pai gostava, vamos cantar de novo, né? Então, assim, foi muito interessante. E hoje a Terezinha trabalha no santuário, Hoje eu trabalho no santuário. Eu estava na parte da liturgia, né? Hoje eu estou na acolhida, acolhendo o povo, fazendo as escalas, e acolhendo. É um privilégio, eu vejo assim, é um privilégio, um grande privilégio, poder trabalhar no santuário, do Pai das Misericórdias. É uma bênção. E para nós, assim, nós já trabalhamos em várias feiras de missões, já trabalhamos com programação, com locução, ela fazia programa, eu também, no ar-condicionado, no estúdio, que o dia todo. Então, assim, como a gente já esteve ali, protegido, fora do sol, fora no leve, né? E hoje, eu vou dar para o pesado, para mim, não tem diferença, porque, graças a Deus, aonde pede para mim ir trabalhar, né? E a Terezinha também, assim, a gente nunca foi para uma missão, e dissesse assim, tira a gente daqui, porque a gente não está gostando, a gente não gosta desse trabalho. Graças a Deus, a gente não teve, nunca tivemos isso, né? Então, a gente agradece muito aquele esforço que os pais da gente nos fizeram, até se sentissem obrigado a trabalhar, a gente vê um fruto hoje na gente, Porque hoje o trabalho não é pesado. Meus filhos falam, meu vício é trabalhar, né? Ah, você não gosta disso, vício é trabalhar. Eu ia falar, como ele falou dos filhos, cuidar dos pais, né? Aí, minha mãe, porque o Eli, ele é muito grandão, né? O Eli pesa 120 quilos. Aí, um dia, eu ia lá com a minha mãe, né? Falei, Eli, você vai cuidar da minha mãe? Porque a minha mãe, ela está bem, ela tem 94 anos, então exige esse cuidado, para ficar mais próximo e tal, para cuidar da avó, para fazer comida para ela e tal. Aí, minha mãe amou, falei, nossa, ele é tão atencioso, ele fez comida, ele fez mingau, cozinha, adora cozinhar, nossa, gosta muito. Tem curso de cozinheiro mesmo. Fez mingau, levou para mim na cama, fez almoço, então, assim, eu acho que vai aprendendo aquilo que a gente vai passando. Às vezes em casa, eu brigo um pouquinho para fazer, mas é, mas é, tá uma, tá rodando na internet, vai dar uma resposta. Um vídeo muito engraçado, que você já deve ter visto, tá os pais no fundo e a moça falando, olha, como é que é a sua rotina? Eu acordo de manhã, se guardo de manhã, faço café com a minha mãe, faço almoço, aí, levo café na cama, levo café na cama, mas aquela risada, achei muito interessante, porque hoje parece uma coisa assim que, que, não é que podemos generalizar, mas, perdeu-se muito disso, né? É verdade. Qual é o segredo, então, de a gente continuar com isso? porque, que os meninos hoje, no caso, cozinham bem, melhor que a gente, a gente não cozinha mal, hein? Quando nós casamos, eu falo sempre isso, eu não sabia dirigir, que eu não tinha carro, que eu andava sem carteira, os guardas, não vão me prender mais agora, andava, mas de carro, nunca andei sem carteira, eu falei, eu quero ter meu carro, ele falou, meu carro vou andar. Aí a Márcia me ensinou a dirigir, no carro dela, e eu ensinei ela a cozinhar, porque ela não sabia cozinhar, mas me lembra bem. E hoje a Márcia cozinha muito bem, o arroz com feijão da Márcia, você corta, só o arrozinho com feijão, não precisa mais nada, e ela tem as suas artes, em casa de cozinheira, somos exigentes em casa, mas todo mundo contribui. Ah, mas eu tenho uma parte disso aí também, isso dela é cortar frango, viu? Você não vai cortar frango? Não vai cortar frango. Gente, é verdade, o Messias, ele falou para mim, não, você vai casar com o Nelsinho, você tem que aprender a cortar frango. O frango inteiro, ele que ensinou, é verdade, ele que ensinou. Eu tenho que agradecer publicamente, por mim, agradecer publicamente, descobri hoje, quem que ensinou a Márcia cortar frango, gente, que benção que é isso na minha vida, isso é uma benção na minha vida. Porque o Nelsinho, ele mata o frango, ele depena, ele limpa tudo, mas cortar ele não sabe. Cortar eu corto, mas são os pedaços bem diferentes. aí sempre eu que corto. A Márcia corta assim, parece que, não é, precisa de cirurgia, mas são coisas do dia a dia que influenciam, e as crianças, entre as, vão vendo isso no dia a dia e eles vão formando também a personalidade deles, como você trata os seus pais, como você trata os seus próprios pais, o chave do meu pai é fazer isso, não é assim, é importante, não é? mais do que ficar falando, você vê que ficou a sementinha, as histórias para contar, né? Que bom, né? Graças a Deus. Direção também. Eu, todas as vezes que era para ir no setor da Prata, eu não consegui ir. Tinha uma coisa, tinha outra, eu não fui lá, não conheci, né? Nos pais Messias, se for, eu não conheci, mas o meu fusquinha vermelho ainda vai lá, vamos lá. Isso mesmo. Então o povo aí, hoje a audiência total aí, pode ir engordando o frango que é pira, que a Márcia vai ficar o frango, aprendeu com o Messias, pode ir engordando, que eu, eu preciso ir aí, conhecer esse lugar, eu ouvi essas histórias. Eu aprendi, eu gosto muito de ouvir essas histórias. Olha, eu me delicio, quando eu sou de idade, e hoje eu jovem, eu tenho mais paciência de ouvir os antigos, Ah, isso foi com vocês, e às vezes mesmo da comunidade, eu vejo com tristeza isso, mas não me tristece muito não, porque eu tenho esse prazer de ouvir as histórias mais antigos. Quando eu encontro uma pessoa de idade, pessoa da roça então, nossa, eu me delicio dessas histórias, como eu sei que vocês estavam se deliciando com essas histórias de Messias e Terezinhas, da Terezinha, são membros da comunidade, Messias, 30 anos de comunidade, Terezinha, 27, eu um pouquinho a mais que isso aí, as histórias, as palavras comovem, e os exemplos arrastam, então é muito importante, queria no final desse bloco, agradecer a você, contribuinte da canção nova, que é possível, essa transmissão aqui, nossos câmeras estão aqui, o Tiaguinho, um, dois, três, estão aqui gravando, gente, o pessoal da produção lá, todo o pessoal, isso que vai ao ar agora, minha gente, é graças a sua contribuição, minha família é assim, parece que a gente é um dinossauro, não somos não, a gente é de verdade, é possível viver isso, hoje em dia, tudo com internet, tudo, vamos para o terceiro bloco, tem muita coisa para a gente conversar ainda, graças a Deus, esses queridos, Messias e Terezinha, não é isso? É isso mesmo. Estamos de volta, no programa, Minha Família é Assim, é bom eu ter você, no nosso programa, e nós vamos já começar, esse último bloco, falando de um livro, muito legal, que a Fabiana Azambuja, lançou esses dias, é um lançamento, Gerar Vida no Amor, com Responsabilidade, bem? É, muito legal, quem nunca se deparou, pensando em ser pai, em ser mãe? A experiência da maternidade, da paternidade, traz consigo alegrias, e exigências, mas geralmente, nos detemos mais nas exigências, muitos casais, se desmotivam, de a gente primeira, e pensam duas, três, ou dez vezes, em conceber mais um filho, outros se animam, e nem fazem mais conta, quando os filhos vierem, tudo bem, esse livro quer buscar, refletir, sobre a mentalidade das pessoas, e a forma, como olham a possibilidade, ou não, de uma concepção, quis ler aqui, na íntegra, para a gente entender bem, o que tem esse livro, e a Bia, já há muitos anos, trabalha com, com o Cepa Flan, que é o do Método Billings, e também a paternidade responsável, conhece muitos documentos da igreja, a parte também, é prática, é muito importante isso, porque hoje, nós vemos, as pessoas não querem ter filho, mas cachorro pode, realmente fica muito, nós vemos, hoje o Brasil, pelo tamanho que ele tem, daqui a pouco, vai faltar, vai faltar, gente aí, tem mais cachorro de criança, tem mais cachorro de criança, com todo o respeito, eu também gosto de cachorro, também tem dois, a mãe tem um cachorro lá, das crianças, mas, nada se compara a um filho, né? Exatamente. Muito bem, dois, e, qual é a pergunta aqui, da nossa pauta, das nossas diretoras, aliás, um beijo para as nossas diretoras, Fernanda e Gabriele, deram, viemos uma nova temporada, e deram um ganho novo, ajudam tudo, as duas, graças a Deus, né? E para não ter reclamação, uma, uma blanquinha, e outra bem murelininha, para não ter reclamação, as duas, olha, deu um café com leite, assim, muito bom, muito bom, muito legal, estamos muito felizes com vocês, Deus abençoe vocês, nossos câmeras, pessoal do áudio, toda a equipe aqui. Qual é aquela palavra de Deus, que você gosta, que te marca a vida inteira, Terezinha, aquela palavra de Deus, qual é o efeito dessa palavra na vida de vocês? Olha, Diabo, tem duas passagens que me, me marcou a minha vida, né? A primeira, é, aquele, primado de Pedro, né? a gente lá na roça, a gente não tinha experiência, eu nem bíblia tinha nessa época ainda, né? Olha, e quem conduziu o grupo lá, falou assim, vamos fazer aquelas tendinhas de três em três, e rezar um para o outro, e tirar uma palavra. aí o paizinho também, lá, trouxe a palavra aí, né? de, primado de Pedro. Quando era jovem, singia, te ia onde queria, depois ficaste velho, outros singirão, te levarão para onde, não queres ir, e tal. Aí eu falei assim, não entendi nada a palavra, né? Fiquei com aquele negócio, mas assim, mas eu, e era para a gente refletir, durante a semana, naquela, naquela, palavra. a gente não tinha a Bíblia, meu pai tinha o Evangelho dele, falava, né? Que era o Novo Testamento só, e a gente pegava ali para fazer as leituras. Então aquela palavra marcou muito na minha vida, e eu sempre dizia, mas, como sim, né? Será que eu vou ter que ir para um lugar que eu não quero ir? Eu vim para a Canção Nova, não era vontade minha, nunca tive vontade. Eu vim, porque hoje eu vejo que tem vocação, foi um chamado, mas essa palavra sempre me acompanhou. E em 79, eu participava do Catecumenato, né? Lá em Arapií. E o Padre Jonas, na época, acho que foi no mês que eles haviam comprado a rádio aqui, né? Então não pôde fazer aquelas tarefinhas que a gente levava para casa, fazer o estudo bíblico, então se você vai tirar uma palavra, rezar, Deus vai te dar uma palavra, você vai refletir a semana, o mês inteiro sobre essa palavra. O que Deus quer dizer? Falar comigo? Não vai falar nada não, Deus não vai falar comigo, fala com os outros lá, né? Eu rezei lá, sei que eu abri a palavra ali, caiu lá em Marcos 16, 13, onde diz, Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, terá salvo. Falei assim, Ide pelo mundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser padre, eu tenho que sair? Então, eu ficava, como é que eu ia impor a mão aos enfermos, se ficarão curados? Não entendi nada. Mas eu rezei durante 30 dias naquela palavra, né? Aquilo me incomodou muito, mexeu muito comigo. Falei assim, mas eu padre, eu não quero ser, né? Ser missionário, eu não quero ser, né? da Canção Nova, para quem já estava aqui. Para mim, nunca, né? E hoje eu estou aqui. Aonde está chegando isso aqui? Eu lembro que uma vez eu fazia programa na rádio, no rincão do meu senhor, né? E escrevi, recebi uma carta, eu lembro, lá da Espanha, e ela disse que ela não gostava de música sertaneja, mas o pai dela aqui no Brasil gostava muito de música sertaneja. E ela lá sintonizava a rádio, lá na Espanha, pela internet, e ouvia as músicas sertanejas. Então, assim, ela lembrava muito do pai dela. Então, no sábado, no domingo que ela estava em casa, ela gostava de assistir o programa, né? Aí eu falei assim, e aonde está chegando? A gente pelo mundo e pegar o Evangelho. E a primeira passagem, sabe assim, que sempre me marcou, e eu fiz a graça de 95, e uma peregrinação na Terra Santa. E quando chegou lá, no local dessa passagem, no primário de Pedro, o Frei Pascoal, que estava conduzindo, falou assim, alguém vai ler essa palavra aqui, aí alguém pediu, não, eu quero que seja um homem. Ele falou, vai lá, vai lá, me ensina. Então, a gente ficou assim, naquela peregrina, se for lá, né? E de lá, proclamando essa palavra. Gente, aquilo me arrepiou até o... Sertão da Prata para a terração. Ao lado do Mar de Galileia, do que vai? O que é que? É o efeito da palavra de Deus. Eu sou conduzido por isso. Então, eu não queria vir, não queria ser missionário, mas eu não estou para fazer a minha vontade, né? Minha vontade de Deus. Essas duas palavras marcam muito para mim. Então, várias passagens, eles têm aqueles tempos fortes na vida da gente, né? Eu recordo daquela passagem que diz assim, se você ama só os seus amigos, que efeito tem, né? Amar os inimigos. Essa passagem, eu lembro que nós estávamos na minha casa, com minha mãe, meu irmão, e meu irmão estava com uma dificuldade lá com a outra pessoa, e estava assim, era inimigo mesmo, né? E aí, a gente estava com o costume de toda noite rezar, ler a palavra de Deus. Aí, caiu nessa passagem. Aí, eu falei, olha aí, né? Então, precisa amar os inimigos. Foi algo bem novo, porque a gente não tinha muito costume de ler a palavra de Deus. Foi ali que a gente começou a ler, e aí, ele despertou. E, graças a Deus, aquele mal ali se desfez, né? Mas a passagem que, interessante, que também marcou a minha vida, e eu trago isso como um chamado de Deus, também é Marcos 16, e de Pelo Mundo, foi o que foi que me impulsionou a dar meu passo na Canção Nova. Esse chamado mesmo da missão, de evangelizar, de ir. Então, essa passagem que movimenta aí a minha vida. Maravilha, gente. Isso mesmo. E tem alguma família, porque a gente tem até um livro, né? Que fala das famílias na Bíblia, né? Como chama o livro? E Deus quis ter uma família. E lá, o Nelsinho conta de muitas famílias na Bíblia, que conta a história de Sara, de Abraão, vai contando todas as histórias. Tem alguma família na Bíblia que marca a vida de vocês? Que vocês falam, nossa, é parecido, é alguma coisa? Eu acho que foi um desejo de viver. Como, quando nós nos casamos, nós desejamos viver como Sara e Tobias. Então, aquele livro ali de Tobit, ele mexe muito comigo, toda a história, aquele homem caridoso, e tudo aconteceu, mas não perdeu a fé. E Tobias e Sara, que a gente, Padre Jonas tem uma palestra, fala Sara e Tobias, e quando eu ouvi ali, a gente namorava ainda, e falei, nossa, quero ser um casal santo, eu quero viver a santidade no casamento. É possível, porque às vezes a gente ouve muito falar de padres santos, sacerdotes, que foram santos, freiras, mas casal são poucos. A gente acredita que tenha muitos casais santos, mas canonizados são poucos. E dentro de mim, também, com ele, a gente, conversando, não, assim, a gente deseja ser um casal santo, um casal diferente, não podemos ser igual aos outros, porque naquele tempo a gente não tinha tanta referência de casais santos. hoje, graças a Deus, a gente tem vários casais que a gente segue e consegue ver que busca a santidade, mas naquele tempo que nós estávamos namorando há quantos anos atrás? Há 24 anos atrás, então a gente procurava conhecer esse casal, Sara e Tobias, como eles buscaram ali viver a santidade no namoro, e assim viver, com certeza, foram casais santos. É isso? Para vocês dois, assim, eu tenho uma preocupação muito grande no termo de internet, muito conhecimento, as pessoas têm muita informação, muito pouca formação, mas hoje em dia as pessoas dominam muito a internet, eu fico impressionado de ver as crianças como dominam a internet, de ser uma forma, sabem, e tem muitos que não sabem lidar com a internet, e eu tenho muito medo que alguém que seja a canção nova, que esses novos meios tem que fazer o balanço, por exemplo, de forma digital, ou tem que fazer um encontro online, que ele não passe no teste, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Tipo um Geraldão, uma Alice, sabe? Nós teremos um novo Geraldão e Alice, teremos uma zina, eu não poderia. Então assim, o Geraldo fugiu um pouco, porque ele achava que ele não tinha condição de morar, que ele não tinha estudo, e olha a riqueza que é a vocação hoje do tio Geraldo e da tia Alice, como exemplo de casal, exemplo de missionário, homem trabalhador, ela também de mulher, trabalhador de mãe, de avó. Então é preciso, agora olhando ali, uma palavra sua depois da Terezinha, para quem pensa em vir para a nossa nova, eu não tenho estudo, eu não tenho, eu não sei, eu não tenho internet, pessoa que sente, sente um apelo vocacional, como Deus se chamou, tem lugar para as pessoas também assim na Canção Nova, como é que é, Deus chama todo mundo, Deus chama, realmente uma turma privilegiada, que sabe mexer nessas coisas, como é que é esse negócio? Gosto de estudar. Gosto de estudar, que tem muito estudo, como é que é? Faça seu apelo vocacional para essa pessoa estar olhando você ali, vocês? Se fosse olhar para esse, para isso que você está dizendo hoje, eu não entraria na Canção Nova de maneira nenhuma, não é? A primeira coisa, é a vontade de Deus, é aqui que Deus me quer, eu estou disposto a me doar, me gastar por causa disso, e até eu digo, como eu disse no começo, o Adenilson, quando ele quis entrar na comunidade, ele falou para mim assim, se eu tivesse estudo, eu gostaria de morar aqui, eu falei, Adenilson, você já é vocação, não precisa de estudo, é vocação, você pode vir, e hoje eu posso dizer para você, o exemplo de santidade para mim dentro da comunidade é o Adenilson, porque eu trabalho com ele, tá? Assim, não é porque... mas assim, queira viver a santidade, não se importa se você entende de informar, de internet, se você tem conhecimento bíblico ou não, mas tem um desejo de viver a santidade, pode vir, tem lugar para você, porque aqui é o nosso lugar de buscarmos, de desejarmos sermos santos, então é esse o apelo, não precisa ter estudo, não precisa ter uma boa oratória, porque se tivesse, eu não daria nem aqui, né? Terezinha, aí não tenha medo, venha. Terezinha, para as moças tenham sonho na vida. Se você tem esse desejo no coração, por favor, venha aqui, tem lugar para você, viu? Se tem esse desejo, como o Messias falou, desejo de viver a santidade, buscar a santidade, nós não somos santos, não, estamos à busca, estamos buscando, queremos ser, mas tem lugar para você, se você deseja isso, não perca tempo, venha para cá, tem lugar para você aqui. É, isso mesmo, coisa boa, né? Tem acabado o primeiro bloco, É, que graça lhe deu, que programa gostoso, não é, gente? Família, nossa maior riqueza, quantos exemplos, tem que voltar a fazer a parte 2 do programa, né? Acabar de contar as histórias, e é muito bom hoje a gente ouvir isso, porque realmente a gente vê que Deus chama a todos, né? Os dois vieram para cá, trabalharam em rádio, trabalharam no programa de televisão, né? E hoje o Messias trabalha de novo nas Coisas da Roça, Terezinha trabalha no santuário, algo tão importante, que é o santuário do Pai das Misericórdias, até o Pai falava que é o santuário que ninguém é proibido de entrar lá, porque o santuário da Misericórdia, todo mundo pode vir, entendeu? Qualquer um pode entrar lá, deve entrar, porque é o da Misericórdia, se for o santuário dos santos, talvez, nenhum de nós podia entrar lá, mas é o da Misericórdia, ninguém pode ser barrado lá, está barrado agora por causa de uma lei, que por causa desse tempo importante que a gente passa, vamos rezar e pedir a Deus ter a Misericórdia, né? Que logo acabe, né? Que acabe isso, que essa vacina venha para todos, 220 milhões de habitantes, nós precisamos de 220 milhões de vacinas, e vai ser mesmo como a vacina da gripe, todo ano vai ter que vacinar. Então, que Deus ilumine os cientistas, do nosso Brasil, para que nesse tempo, nessa pandemia, nós estamos vivendo, todos nós estamos sofrendo, temos membros da comunidade, padecendo também, sofrendo, nós não estamos alheios, mas graças a Deus nós não paramos, e mais uma vez, a gente agradece muito a você, contribuinte da Canção Nova, que torna um possível programa tão gostoso, final de tarde, sete horas da noite, a família reunida, graças a Deus, esse programa, está reunindo a família de dois, volta. Verdade, é um horário bom. Um horário bom, está morar assim, meio morto, meio parado, nós estamos saindo mortos, está ressuscitando, esse horário, com o nosso programa, graças a Deus. Venha com a nossa sertaneja, depois vem esse programa, e nós vamos, graças a Deus, levantando, com a família, esse momento. Vamos rezar então? Vamos rezar. Nós rezamos sempre, né? Vai lá, a oração. A oração, que está nesse devocionário, Nossa Senhora Auxiliadora. É uma oração que ficava na porta da sua casa, não é isso, Marcia? Ficava. A mamãe falava sempre assim, o último que chegar em casa reza essa oração. Aí ninguém sabia quem que era o último, todo mundo tinha que rezar a oração. Ela entrava em casa. Eram só sete também. Ela em casa, amém só sete, né? Vamos rezar. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Vamos rezar juntos? Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos. Nós nos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-nos mostrar aqui o nosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concederes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Obrigado, irmãos, por essa presença. Muito bom com vocês. nos dará a benção que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que na poderosa intercessão Nossa Senhora Auxiliadora vos abençoe. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem, nosso programa Minha Família é Assim. Um abraço. Mãe da providência, rogai por nós. Providenciai o amor em nossas famílias. Providenciai para o mundo a paz.